Convertido, entendeu? Sim, sim. Ela é PM? É isso que você não encolha. Então. Que que você acha? É uma boa. Mas o bagulho é... Tem quantas pessoas fazendo isso? Eu sou a primeira. Que você tá falando sobre. É a primeira? Que eu tenho que saber quem que eu escolho, tá ligado? Aham. Ah, é a boa. Pra movimentar, né? Pra dar uma movimentada. Parado. Mas aí você pensa. Não precisa de falar agora, entendeu? Não, não. Beleza. Mas se quiser, você me fala também que possivelmente isso aqui vai estar circulando o mais rápido possível. Eu te dou uma resposta melhor amanhã. Amanhã, né? Eu te dou uma resposta melhor. E eu te dou uma resposta melhor.